Marcos Braz defende Gabigol e confirma, contrato assinado no Flamengo e agora é oficial. Vem comigo na São Ombro Negra, porque tem muitas informações pra vocês a partir de agora. Aqui no canal, tudo pelo Flamengo. Muito bom dia, você que tá chegando por aí e ainda não se inscreveu no canal, claro, sejam todos muito bem-vindos. Mas irmão, vem aqui embaixo nesse botão, esse mesmo, tá escrito inscreva-se, é porque você não se inscreveu ainda. Clica nele e faça a sua inscrição, é muito importante pro nosso trabalho. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele é muito importante também para o nosso trabalho. E você, que tá assistindo a gente aqui pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo na sua página pessoal, você ajuda muito o nosso trabalho. Quer botar uma grana no bolso? Irmão, domingo de Páscoa, feliz dia, feliz Páscoa pra todo mundo, eu ia falar isso depois, mas já que eu tô tocando nesse assunto, feliz Páscoa, que Deus abençoe cada um de vocês. Mas ó, aproveita, aproveita esse domingão de Páscoa e vai aqui embaixo, no primeiro link, no comentário fixado, faça o seu cadastro na Bet Nacional pra você faturar bastante. Hoje tem Botafogo e Boa Vista, tá pagando aí 5.05 no empate. Santos e Palmeiras jogam hoje também, pagando 3.28 na vitória de Santos. Você tá esperando o quê? Tem vários outros jogos também. Então vai aqui embaixo, primeiro link, faça o seu cadastro, é de graça. Lembrando que com R$1 você já consegue fazer suas operações. Falar sobre o Mengão, hein? Flamengo venceu ontem o Nova Iguaçu por 3x0. Cara, ele caminhou, né? Colocou um pé, um não. Dois pés aí nesse título do campeonato carioca, com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, que fez uma boa partida, que jogou até um bom jogo, jogo aberto, jogo franco, né? Não se fechou, não se retrancou, como muitos outros clubes fazem quando jogam contra o Flamengo. Pedro fez dois gols e poderia ter feito mais, hein? Poderia ter feito mais aí o Pedro, perdeu um gol debaixo da trave, teve um gol anulado. Enfim, chegou a 11 gols o Pedro, com esses dois que ele fez no campeonato carioca, e é o artilheiro isolado da competição. Pedro também foi o cara que marcou o gol 13 mil. Flamengo marcou ontem, já tá com 13 mil e um gols. 13 mil gols aí na história, na história do Flamengo. Único clube, hein? Único clube a chegar a essa marca. Ah, ainda falando sobre o jogo de ontem. Pedro e Everton Cebolinha, pra mim, foram os dois melhores jogadores em campo. Quero saber de você, quais foram os melhores jogadores pra você? Comenta aqui embaixo quem você acha que foi melhor, quem foi o pior. Enfim, quero saber a sua opinião contra o jogo do Nova Iguaçu de ontem. E aí, como eu tava falando, o Flamengo chegou a marca dos 13 mil gols. O Flamengo postou a seguinte situação no seu Twitter. Não adianta tentar tirar dele. O gol 13 mil da história do Flamengo tem dono. Pedro, o 9 bolado tá na história do Flamengo. O primeiro clube no mundo a atingir a marca. O gol Zagallo. Foi pra você, velho lobo. Só chegamos até aqui por causa de quem veio antes. É isso, tem que reconhecer. Zagallo teve uma grande passagem. E aí, essa história de gol 13 mil é o seguinte. O Flamengo chegou a marca dos 13 mil gols na sua história. E um breve raio-x. No total da história foram 6.953 minutos. 6.953 jogos do Flamengo na história. Com 3.500 vitórias. 1.544 empates. 1.547 derrotas. 13 mil gols marcados. 7.729 gols sofridos. Clubes com mais gols marcados na história do futebol brasileiro. Top 5. Flamengo, 13 mil. O Santos, 12.939. Palmeiras, 12.384. Grêmio em quarto, 11.851. E o Vasco com 11.844 gols. É isso. O Flamengo é o primeiro time da história a chegar a esse gol 13 mil. E o técnico Tite. A campanha do Tite está sinistra. A campanha do Tite está muito boa. O Tite na beira do gramado comandando o Flamengo de acordo com o Sofascó na temporada 2024. 12 jogos, 10 vitórias, 2 empates e nenhuma derrotas. 88.9% de aproveitamento. 27 gols marcados. Nenhum gol sofrido. 116 finalizações realizadas. 89 finalizações sofridas. Está tirando onda o seu adenor. Está demais aí o seu adenor. Lembrando que a gente está invicto. Galera, olha só. Outra coisa. Antes de continuar, deixa eu lembrar aqui para vocês. O Flamengo viaja hoje. Embarca hoje para Bogotá. Aliás, daqui a pouco. Assim que terminar de gravar esse vídeo, eu estou correndo para o aeroporto do Galeão para fazer o embarque para vocês. E a gente vai cobrir no nosso canal secundário. O canal Mídia Rubro Negra é o canal secundário do canal Tudo Pelo Flamengo. Vai lá e se inscreve. Vou deixar o link aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Porque a gente vai fazer essa cobertura para vocês. E claro, lá você não perde nada. Coletiva, zona mista, embarque, desembarque. Tudo isso no nosso canal secundário. Já vai lá para você ficar preparado. E aí você se inscreve e aciona o sino da notificação. O técnico Tite reconheceu ontem na coletiva a vantagem sobre o Nova Iguaçu. Mas tomou uma decisão e falou isso ontem na coletiva. Que não vai poupar jogador nenhum para a Libertadores. Lembrando que o Flamengo joga no dia 2, na terça-feira, contra o Milionários. Mais estreia na fase de grupos da Libertadores em Bogotá, na Colômbia, na Altitude. E o Tite falou, não tem essa de poupar na coletiva. Trechinho aqui para vocês. Ele falou o seguinte, abre aspas, não vou poupar. Eu aprendi na vida que sempre o próximo passo é o mais importante. E isso me fortalece numa coincidência. Se eu ficar olhando por cima da situação, estou falando de coração aberto. E aí você pode conferir a coletiva na íntegra do técnico Tite. No nosso canal, o secundário já está lá postado para vocês. Lembrando, o link está aqui embaixo, o primeiro comentário é fixado. É só você clicar aí, tem a coletiva. E tem também a zona mista com o Pedro, com o Marcos Braz. Tudo lá já está postado para você poder assistir. Então o Tite falou que não vai poupar. Tomou essa decisão. Para ele não tem que poupar coisa nenhuma. E o Flamengo tem elenco robusto para poder disputar todas as competições. A situação do Gabigol. O Marcos Braz falou sobre a situação do Gabigol ainda na beira do gramado. O Marcos Braz falou sobre isso. E a torcida do Flamengo, antes de falar o que o Marcos Braz falou, a torcida do Flamengo na arquibancada com o jogo acabou, demonstrou apoio e carinho para o jogador que está suspenso aí no caso de Antidop. Inclusive eles levaram 3 mil adesivos e colocaram, todo mundo colocou na camisa, hashtag fechado com o Gabigol. É importante passar esse apoio para o Gabigol nesse momento, que é o que o jogador precisa. O Gabigol, para vocês terem uma noção, com essa situação de Antidop, desvalorizou mais de 43 milhões de reais. Ele estava valendo, de acordo com o Transfermart, na casa 17 milhões de euros antes dessa situação. Depois disso já caiu aí para 9 milhões de euros. Ou seja, isso mostra que o Flamengo precisa resolver isso mais rápido possível, porque é um ativo do clube, o Flamengo investiu dinheiro nele, e não dá para ficar perdendo, sendo desvalorizado dessa forma. Então a torcida do Flamengo já deu início, apoiou o Marcos Braz na beira do campo ontem, falou sobre a situação do Gabigol, sobre o apoio ao Gabigol, e o Marcos Braz falou o seguinte envolvendo o jogador. Abre aspas. Estou muito otimista sobre a situação do julgamento do Cais. E aí ele fala, eu acho que o Cais vai fazer essa correção, até porque na minha cabeça é injusto. É muito injusto essa punição. O jogador fez exame de sangue, ele fez exame de sangue no mesmo dia, no começo do dia, não apresentou absolutamente nada. Fez os exames de urina, e depois dos exames de urina, entre os exames de urina e apresentações, é o que teve lá o desconforto. O Gabriel também, em algum momento, se excedeu. Não deveria ter feito isso, mas a questão central, é que ele fez o exame de sangue, e não apresentou absolutamente nada. E quem quer fraudar alguma coisa, não faz exame de sangue. Fecha aspas aí para o Marcos Braz, defendendo o Gabigol, e falando a opinião dele pela primeira vez, abertamente, sobre essa situação de punição, que acredita que o Cais vai reverter isso. Marcos Braz também, na beira do campo, falou sobre contrato assinado. O Carlinhos, jogador do Nova Iguaçu, inclusive jogou ontem, quase fez gol no Flamengo, chutou de fora da área e tal. Ele é o jogador do Flamengo, ele falou também sobre isso na zona mista e tal. E o Marcos Braz, na beira do campo, falou o seguinte, confirmou, abre aspas para o Braz, já está assinado. Carlinhos é jogador do Flamengo já. Nada tem a ver com a situação do Gabigol. É um jogador que já estávamos monitorando. A gente fez isso antes das finais, porque entendemos que a gente poderia perder o jogador para clubes do Rio, ou de fora do Brasil. Lembrando que o Corinthians estava de olho no jogador, Vasco também. Então, Marcos Braz afirmando, que o Carlinhos está com um contrato assinado e é novo jogador do Flamengo. Eu quero aproveitar e perguntar para você, você está feliz com a contratação do Carlinhos? Acha que é uma boa contratação para o Flamengo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião sobre esse novo reforço. Ontem ele jogou bem, no meu ponto de vista, se movimentou bem. Enfim, quero saber de você, o que você pensa, o que você acha. Lembrando, que a gente está indo agora, pelo Pôr do Galeão, fazer a cobertura do embarque do Flamengo para Bogotá e a gente vai trazer para vocês todos os detalhes, além das nossas redes sociais e do nosso canal secundário. Então, já se inscreve, o link está aqui embaixo, primeiro comentário fixado. Beleza? É isso, quero agradecer demais a sua audiência, muito obrigado por você estar aqui junto com a gente, pedir para você, chegou até aqui, mas não se inscreveu no canal, Pôr irmão, vem aqui embaixo nesse botão, clica nele, se inscreve é de graça, não vai pagar nada. Além de se inscrever, aciona também o sino da notificação, compartilha esse vídeo o máximo que você puder, nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, não esquece do seu like, ele também é muito importante para o nosso trabalho. Se você estiver assistindo a gente aqui, pela nossa página no Facebook, não esquece de curtir a nossa página, seguir a nossa página e compartilhar esse vídeo também, na sua página pessoal, você também vai ajudar muito o nosso trabalho. E corre na BetNacional, que tem as melhores cotações para você poder faturar. Vou deixar o link aqui embaixo, primeiro comentário fixado, para você se cadastrar 100% gratuito, sem pagar nada, com um real você já consegue fazer suas operações. Combinado? Estou indo lá para o Galeão, mas tarde a gente volta aqui com muito mais informações, corre para o nosso canal secundário, que a cobertura vai ser toda lá para você. Beleza? Tem esses janelinhos aqui para quem estiver pelo YouTube também, com muito conteúdo, é só clicar numa delas. Estamos juntos, excelente dia, excelente Páscoa, saudações, rubro-negros!